39 da manhã e a gente ainda tem bastante notificação Ele está no nível 26 Ou 28, 28 Está indo para o 29 É agora Vamos subir Nível 29 Nível 29 Nível 29 Agora ele está 29 Ele está 29 Aperta a balinha para mim Obrigado seu bosta Eu estou 49 Estou 49 E quem vai ir para os 50 E ganhar um troféu gostoso Demais Olha ali Eita, nóis Travou Se fudeu Se fudeu Agora quem vai conquistar O troféu De 50 Nossa senhora Está pior do que o real Você tem vendido tudo de 19 Vocês estão ouvindo? Ah é? Não vieste? Não Agora sim A mena de pau Cadê o troféu? Vai 50 Eu quero 50 Vai 50 Eu invoco Eu invoco Eu invoco Eu invoco 50 Troféu Quero troféu 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 Nível máximo Qual é o nome do troféu mesmo? Não sei Olha quanto Olha o troféu Olha o troféu O troféu O troféu O troféu Demorou